Música Vem baixar com ele Vem baixar com ele Vem baixar com ele Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Pegado, mais pegado Fica mais dinâmico, fica com mais vontade de jogar O nosso time só ganhou esse cara O nosso time só ganhou isso Os caras que estão ganhando É apavorado Sobe todo mundo Próxima aí, próxima aí Próxima Vixi Ei, olha o pau, olha o pau, olha as costas aí Nossa Que par... Ei, ei Ei, você amou De presente, irmão É louco, velho Ele tentou tocar, mano Ele tentou tocar O cara abaixou Isso aí é a jogada pelinho Isso aí é dois lanços, pô É fora dano, né? É dois lanços, é dois lanços Tem que aceitar o que o juiz for falar Bom jogo pra rolar Deve estar rolando, hein? Pronto, pronto Tá bom Tá bom Tem ninguém machucado Vai, segura É isso Agora à vontade, Thiago Vem, vamos ver Vai, moleque Os caras estão dando uma vez, velho Ó Os caras estão dando uma vez, meus caras Meu Deus do céu Os caras não sabem jogar, não Meu Deus Tem que ir tudo uma vez, velho Qualquer um daquele lá Qualquer um de laranja Deixa o cara escolher, rapaz Deixa o cara escolher Aí, ó Ó Foi o Edivaldo na pressão Só que na hora que eu vi com o Arthur ia entrar Foi o Edivaldo na pressão Foi o Edivaldo Vai mais um aí, ó Vai pra Brasília protestar, cara Que tu em campo Meu Deus É entregador de pizza É entregador de pizza Tá foda esse horário aí Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai É dois minutos fora, hein É dois minutos fora É dois minutos fora Ei, Luiz Ei, Luiz Boa Boa Eu tenho Deus E ai, Luiz Não sei morrer Oh, vocês estão marcando o que? Vocês estão marcando o que? Oi, Luiz Vocês estão marcando o que? Oi, outro Mas estava bem Isso é um juizado pesado ε 首 Obrigado. Não, você fica, você fica, recua mais, irmão. Recua mais, irmão. Colegre. Ei, dinheiro. Ei, ei, ei. Isso tá bem. Bora lá. Bora lá, de volta. Tá, de volta. Antão, solta e vai. Solta e vai. Os caras não marcam aquele cara ali não, velho. Pelo amor de Deus. Os caras não chegam junto. Gente, você tá agora muito forte. Obrigado. Apenas. Calma. Junta, corta, fica jogador ali no pé da bola. Os caras bateram o seu treino. Vamos lá. 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 Vai lá! Até que firma merece! Aí! Fez gol, hein, Edivaldo? Ele cansou! Quem escolhe sou eu! Quem escolhe sou eu! Edivaldo, quem escolhe é você? É nada! Faz o gol, Elton! Boa, moleque! Vamos! Vai, vai, vai! Aí, Léo! Pra cá, pra cá! Faz o gol, Edivaldo! De novo, do Edu! Não entra, não! Não entra. Vestão! Vai dormir feliz! Olha aí, Léo! Volou, aqui, Léo! Vai subir, Léo! Um sassaricó nessa... E aí! Vamos aí! Solta a bola! Ô, Bomberento, solta a bola, Bomberento, viu? Mostra mais o que quiser e sai pra bater você pra aceitar Pelo amor de Deus! Salmão! Eita! De novo? Errou, Alex? De novo? Porra! Porra! Foi gol, caralho! Seu Lone fez o gol! Seu Lone fez o gol! Seu Lone fez o gol! Acho que ele veio pagar o Salmão! Vamos, Juliano! Matar agora! Porra! Porra! Vamos jogar agora! Porra, caralho! Porra! Calça jogou já! Boa! Vamos! Vamos! Boa! 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 Fala, 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 fala. 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 Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala.